Se bora, senhora! Quem sabe canta comigo, vem! Sua energia, quando toquei de neve a sua mão A noite inteira passando um segundo O tempo voa mais do que a canção Fazendo o fim da pensar Que a beijo é você e meu Deus A minha fantasia No mundo era você e eu Eu perguntava tu e um hora a vez E te abraçava tu e um hora a vez E pra você O sonho a mais não faz mal Eu perguntava tu e um hora a vez E te abraçava tu e um hora a vez E pra você O sonho a mais não faz mal Foi numa festa dele por alívio E nada do sol me esquiado em mim A meia luz sobre Johnny Weaver Aquele tempo que você morreu Sentir na pele a tua energia Quando toquei de neve a sua mão A noite inteira passando um segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa E o que a beijo é você e seu Deus A minha fantasia No mundo era você e eu Eu perguntava tu e um hora a vez E te abraçava tu e um hora a vez E pra você O sonho a mais não faz mal Eu perguntava tu e um hora a vez E te abraçava tu e um hora a vez E pra você O sonho a mais não faz mal E a história que tá assim E a história que tá assim Eu perguntava tu e um hora a vez Eu perguntava tu e um hora a vez E te abraçava tu e um hora a vez E pra você O sonho a mais não faz mal Eu perguntava tu e um hora a vez E te abraçava tu e um hora a vez E pra você O sonho a mais não faz mal E pra você O sonho a mais não faz mal E pra você O sonho a mais não faz mal O sonho a mais não faz mal O sonho a mais não faz mal E pra você